A roupa do quebrou, que amado o povo, o sol quebrou, que não acredita, pelo meu sábado a ver, o moro vai com o quebrou. É você, Puro, estrela que tem que brilhar, eu gosto assim. Então que é o meu sábado, batuqueiro que amado o povo, o sol quebrou, que não acredita, pelo meu sábado a ver, o luchá do povo. O coro vai correr É que eu sou barato, artilheiro Guiado o povo, salteiro Viva a marqueta É que eu sou barato, o coro vai correr E eu, moço para você Dao meu corpo de pé Me tem intenção Eu vou passar tudo aqui Eu vou deixar o bom Eu preto seguir o chateiro O que eu sou barato, sobre as estrelas Vivo e o branco vão me apresentar Mara, proteção na madeira, é que é né Pra que vai tudo em todo o mundo, o bem é Pra que viver com amor, pelas alfadas O mestre está lá, das madrugadas Ele luta só, artilheiro eu sou Ele só vai ser um barco Dira só que de amor Os braços da moreninha E na sua lenda Eu vou O mesmo dos vieras Eu vou O barulho da sua cerebraia Virei o seu acerte no norte Meu sangue é forte É bem pequena Nada está de fazer O mensageiro da paz De nada do que nada do que Eu vou 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 Obrigado.